Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos falar de um top da Huawei, o Nova 4. E antes que você pergunte, sim, essa é uma versão global. Link dele está na descrição do vídeo. Mas vamos lá, o Nova 4 é fabricado pela Huawei e roda o Android 9.0. Ele possui 6.4 polegadas de tela, resolução 2310x1080, tecnologia AMOLED de proteção não foi especificada e o PPI é 398. Ele possui como processador o Kirin 970, fabricado pela própria Huawei, 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.84 GHz. A GPU é a Mali G72 MP12. Suas câmeras não foram especificadas, mas sabemos que a traseira possui 20 MP, uma auxiliar de 16 e a segunda auxiliar de 2 MP. Sim, um celular com 3 câmeras traseiras. E como frontal temos 24 MP. Ressaltando que somente temos flash para a câmera traseira e ela grava em 4K a 30 FPS. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 6 ou 8 GB de RAM, depende da versão, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1833 MHz. Memória interna de 128 GB e ele não possui mais expansão nessa memória. Você tem 128 GB e esquece, você não consegue colocar mais. Na parte de conectividade, por não ter opção de expansão de memória, nós temos uma baia simples para o chip, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS, A-GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.750 mAh, fabricada pela própria Huawei, entrada de energia de 9V e 2A, possui quick charger e a bateria, não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, vermelho, branco e púrpura e um peso de 172 gramas. Chegamos então na parte dos prós e contras e também o seu valor. Falando em valor, está na casa dos R$2.280,00 na sua versão de 8GB com 128GB de armazenamento interno. Seus prós? Bem, seu processador, Kini 970, é um processador muito bom, não te deixa na mão. Rápido, eficaz em tudo que roda, ele não apresenta lente 2, ele roda tudo muito liso e também muito econômico. Suas câmeras? Bem, se eu tivesse que chutar, eu diria que são da Huawei, mas nós não temos a confirmação de modelos, então não vou falar nada mais, eu chuto que é a Huawei. Memória RAM? Bem, aqui nós temos 8GB, tem computador e notebook que não tem 8GB de memória RAM, mas aqui no Huawei Nova 4, na sua versão mais top, nós temos. Armazenamento? Bem, aqui ele não tem a opção de expandir a memória, pode ser uma coisa que te deixa assim meio receoso com o celular, mas nós temos 128GB de armazenamento. Então, eu acredito que super a maioria dos usuários. Seus contas? E aí não tem proteção na tela, o que deixa muita gente com o pé atrás, além do mais que essa tela é gigante, tanto é que a câmera tem que ficar em um pedacinho da tela. E claro, isso também é um charme, se você não tem dinheiro para comprar um Galaxy S10, talvez você tenha para um Huawei Nova 4. Mas responde aí, você compre ali esse celular? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Nova 4, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tido dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.